Será que dentro de ti e de mim também, todo dia, nós não temos que com a palavra, irmãos, com a oração, com a eficácia da graça, aleluia, mortificar o crescimento, aleluia, da semente do joio que o inimigo tenta colocar todo dia, nas casas, nos casais, nas famílias, nos ministérios, na irmandade, no povo. Santo é o Senhor! Pois se os dois crescem juntos, o Senhor falou para eles, e alguém propôs, Senhor, então tu queres que nós vamos lá e cortamos todo o joio, para que não atrapalhe o crescimento do trigo? E o Senhor respondeu para eles, não, porque tem que deixar crescer junto, mas no final, o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Santo é o Senhor! Então o que quer dizer isso? É que em nós existe um preconceito das coisas espirituais.